Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacante que em uma rápida reviravolta, negociação está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Ceará. Estamos falando de Ailon, 31 anos de idade, que jogou a última Série B pelo Grêmio Novo Horizontino e chega para ser mais um atleta do Vozão. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada. Mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre mais esse reforço. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB, sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Ailon na temporada de 2023. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 31 anos de idade, 1,80m, e jogou a temporada pelo Grêmio Novo Horizonte. Vamos lá, 56 jogos no ano, 52 deles como titular, 14 gols marcados, 5 assistências, uma pré-assistência, 55 passos para finalização, 105 arremates com 33%, ou seja, um terço deles, acertando o alvo adversário, desperdiçou a posse de bola em média 11,3 vezes a cada 90 minutos, acertou 73% dos passos que tentou, tomou 9 cartõezinhos amarelos, e não foi expulso nenhuma vez o Ailon nesse ano de 2023. Torcida do Vozão, contem pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance. do jogador nessa temporada, claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando o nosso cupom, FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, o uniforme oficial do Vozão, você encontra com desconto, tá bom? Voltando pro Ailon, eu segui falando sobre o atleta. Bem, pessoal, foi uma boa temporada do jogador, e é bem verdade que na reta final acabaram não conseguindo acesso na equipe do Grêmio Novo Horizontino, mas não passou muito pelo Ailon, ele foi um titular da equipe ao longo de toda a temporada, conseguiu praticamente 20 participações diretas pra gol ao longo do ano, claro que jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas infelizmente essa vai ser a realidade do Vozão na temporada de 2024. Então assim, a parte física, a parte técnica, não tem muito o que a gente reclamar, o Ailon chega talvez em um dos melhores momentos da sua carreira, depois de uma das melhores temporadas que ele fez, desde que se tornou profissional, pra poder reforçar o Vozão, tá bom? Bem, pessoal, o jogador já passou dos 30 anos de idade, normalmente quando chega reforço nessa faixa etária, uma das primeiras perguntas que o pessoal faz é se o jogador clinicamente tem estado saudável nos últimos anos. Pra gente não ficar somente nos achismos, eu chamo na tela pra você ver comigo o histórico de lesões do Ailon nas últimas temporadas, e assim a gente chega à conclusão que ele, por mais que tenha tido uma lesão, duas lesões, vamos resumir, tenha tido um ano bem grave nesse sentido, que foi 2018 com duas lesões diferentes que o afastaram por 158 dias dos gramados, especialmente uma lesão do tornozelo, desde 2019 ele não vem sofrendo com grandes problemas na parte física, vem jogando com bastante sequência nas últimas 3, 4 temporadas, então por mais que já tenha tido problema, já tenha sofrido com isso na parte clínica, ultimamente tem sido um jogador bem saudável, a princípio não preocupa a torcida do Vozão, tá bom? Função dentro de campo, pessoal, posicionamento. O Ailon nós classificamos no começo do vídeo como atacante, mas será que é um extremo, é um centroavante, por onde ele pode jogar? Vem pra tela, pra gente poder conversar com isso, mapa de movimentação, mapa de calor do Ailon em 2023, e ele é um atacante bem versátil, tá bom, pessoal? Ao mesmo tempo que ele pode ser um centroavante, aí também pode atuar pelos dois lados do campo, como vocês estão percebendo aí nesse mapinha de movimentação, bastante ocupação pelos dois flancos ofensivos, mas em muitas oportunidades ele acabava virando ou um homem de referência, ou um segundo atacante, com a camisa do Grêmio do Vozão, tinha um jogador que tem mobilidade, tem velocidade, por mais que não seja um cara grandalhão, tem lá um metro e oitenta, né, um baixinho, também consegue incomodar um pouco a defesa, na disputa física, na bola por cima, então é um cara bem versátil, pode fazer tanto um atacante que cai mais pra direita, mais pela esquerda, também pode centralizar tanto como camisa nove, ou até mesmo como um segundo atacante, tá bom? Torceira do Vozão, muito importante que você deixe o likezinho, tá bom? Parece que é besteira, mas likezinho e comentário fazem o YouTube mostrar mais o nosso conteúdo direcionado pra torceira do Vozão, e eu quero ver a torcida do Ceará chegando aqui em peso. Então, pra ajudar nessa missão, likezinho, tá bom? Seguindo com o Aylan, temporada de 23, acho que deu pra entender bem o momento que ele chega pra reforçar o Vozão. Mas e no passado recente? Por quais clubes jogou? Conseguiu? Tem um bom rendimento? Vem pra tela também, pra gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Aylan como profissional. Vamos lá, em 2019, ele jogou um pouco pelo Atlético-Guaniense, um pouco pela Chape, fez 31 jogos, 20 como titular, quatro gols marcados, duas assistências. 2020, o ano inteiro pela Chapecoense, 51 jogos, 45 como titular, seis gols marcados, quatro assistências. 2021, pelo CSA aqui, desculpa, pessoal, uma das piores temporadas recentes do jogador, 25 jogos, 11 como titular, não marca gols e nem contribui com assistências. Ano passado, pelo Ituano, jogou também Série B do Campeonato Brasileiro, também fez uma campanha numa equipe que quase subiu pra Série A e conseguiu mostrar uma boa recuperação. 44 jogos, 31 como titular, 10 gols marcados, duas assistências. Então a gente percebe que tanto em 22 quanto em 23 teve uma subida boa nos seus números em ambas as temporadas, disputando Série B por equipes que quase subiram. Claro que o Ceará tem que subir, quase não serve, mas mostrou pra gente que tava assim, conseguindo ter bons números em equipes que estavam brigando na parte de cima da tabela na Série B. Vamos combinar, o Vozão tem muito mais tradição, tem muito mais camisa, tem muito mais capacidade de investimento hoje do que esses times. Então a tendência é ele ter companheiros mais qualificados pra disputar uma Série B em 2024, tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação, a chegada de Ailon pra reforçar o Ceará? Claro que não ia ser um grandissíssimo jogador pra fechar o aeroporto, empolgar demais o torcedor, mas como nós vimos nos últimos anos, sempre inserido ali naquele contexto de Série B, é um cara que conhece a competição, fez boa campanha em 2022, boa campanha em 2023, conseguiu colecionar números interessantes, é um cara bem versátil, bem polivalente ali na função de atacante. Então, sinceramente, não é uma contratação empolgante, mas é uma aposta, uma aposta legal que o Ceará tá fazendo, vejo com bons olhos, sim, a chegada do Ailon, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda, do que eu falei, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí, valeu!